Senhoras e senhores, chegamos ao vivo no Forte! No Forte Atacadista, cadê a ola? A da ola, ooooh! De novo, ooooh! Pessoal, olha, Forte Atacadista, 25 anos em Campo Grande, são 10 lojas. Estamos ao vivo, direto da unidade 3 Barras, aqui na capital. O Balanço Geral inteiro agora comemora e celebra 25 anos desse Atacadista que faz a grande diferença. E lembre-se, viu? Pra você que é cliente forte, tem o VonCard, você paga muito, muito, muito mais barato. E é o seguinte, meu amigo Fortão, vem pra cá, Fortão. Tá tudo preparado pra festa? Quer ver só? Fortão, será que tem alguém que quer ganhar um carrinho de compra de 500 reais o VonCard? Será que tem gente que quer correr um minuto pelo Forte? Não, pera lá, o senhor vai dar conta se for sorteado pra correr um minuto? Eu corro duas horas, eu faço espelho a 40 minutos. O senhor é cliente forte? Sou cliente forte VonCard. E a senhora? Tudo bem com a senhora? Oi, Rodrigão, tudo bem. A senhora é de qual bairro? Santo Eugênio. Santo Eugênio? Pera, você que vai errar a primeira pergunta, não vou? Lembrei, lembrei. Olha, seja bem-vinda também, dona Cleonice. A senhora tem um forte da Praça do Papa, se eu não me engano, ali pertinho, que foi o primeiro forte da história do Estado. Por que você vem nesse aqui, Três Barras? É porque eu vim participar com você aqui hoje. É mesmo? Sim, eu tenho o cartão daqui do Forte Card. Você tem o VonCard. VonCard, isso mesmo. VonCard. Então, pessoal, enquanto isso, ó, tá vendo essa urna aqui? Os 25 sorteados, né, estão aqui dentro. Porque eu já vou sortear uma pessoa pra se posicionar, porque eu vou chamar ela, que é responsável pelo marketing do Forte Tacadista em Campo Grande. Coordenadora, Rafael Eduardo, pode chegar no Balan Geral. Minha amiga, sua linda, tudo bem, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? É legal ter plateia, né? É legal ter plateia. É legal, é ela que vai liberar. E é o seguinte, quem a gente vê aquela promoção, os destaques, né, nas redes sociais? Ô, Rafa, então hoje é aniversário dos 25 anos, a gente tá no Três Barras, só que são 10 lojas, é isso? São 10 lojas espalhadas por Campo Grande e nós fizemos o programa hoje aqui, direto da Três Barras. Então, ó, pessoal, corre pra cá, vem economizar e a gente já vai sortear uma pessoa pra correr um minuto pelo Forte. Tem alguma regra, o que não pode comprar, Rafa? Tem uma regrinha, sim. Tá liberado esse corredor aqui do Paredão, não pode pegar bebida alcoólica, nada de garrafa e nada de gelado, que a gente chama de perecíveis. Não pode pegar carne, não pode pegar frango, não pode pegar essa parte congelada. pra facilitar o acesso com o carrinho pra vocês de segurança. Esse corredor aqui, de arroz, feijão, óleo, água, até o final tá liberado. Eu tô preocupada aqui, Rafa, a senhora vai correr se for sorteada? Ô, Rodrigão, meu nome é Madalena, moro na Copa Trabalho e assisto você e eu, meu filho Flávio, que ele foi sorteado, não pode vir, eu vim a... Mas, dona Madalena, o filho não veio e vai mandar a mãe correr? Ah, eu quero correr e vir pra ver você especialmente, eu adoro você, olha, você é o que traz alegria nos nossos lados. Aê! Mas é sorteio, tá? Hoje, 25 anos do Forte, não, tudo bem. Vim de vermelho. É, vim de vermelho, sou cliente do Forte. Calma, mulher, calma, você... Olá, Rafa, olá! Olha, tem voo card, hein? Voo card paga mais barato, a senhora sabe, né? É verdade, é mais barato, né? Ó, beijo, beijo, ó, voo card tá aqui na tela, pessoal, pra você, é o cartão do Forte, é o cartão exclusivo do Forte Tacadista. E, Rafa, vamos sortear já pra gente preparar a pessoa. Lembrando que a pessoa que foi sorteada no Minuto, ela fica fora dos dois sorteios de 500 reais do carrinho do voo card, concorda? Exatamente. Então vai, que curfem os tambores, é agora, é agora! Atenção, atenção! E quem vai brincar comigo? No carrinho, durante um minuto, o... Tirei! Quem brinca comigo? Não é possível! Não é possível! Direto do Dom Antônio Barbosa! Lucas Donato pode chegar no Forte Tacadista, senhoras e senhores! Salva de palmas! Rafa do céu, vem cá, Lucas, vem pra cá, mas oi, vem pra cá. Pessoal, vai mandando o WhatsApp. Ô, Rafa, é verdade que o Forte tem um WhatsApp exclusivo, se eu quiser ter informações? Exatamente, cada loja tem o seu WhatsApp exclusivo. Hoje tem o QR Code aqui desta loja, você recebe ofertas diariamente. Então, se cadastra no Zap pra receber as nossas ofertas. Ó, pessoal, o WhatsApp tá na sua tela do Forte Tacadista, tá na sua tela, entre em contato agora. Agora, entre em contato agora, é o Forte Zap, é isso? É o Forte Zap. Pessoal, bora então? Cadê o Lucas? Vem pra cá, Lucas. Rafa, prepara o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Cara, você é sortudo, hein? Um minuto, tá? A Rafa vai te preparar no carrinho, que eu já volto com você, tá bom? Tá bom. Ela vai te explicar. Uma salva de palmas pro Lucas.